O Papa, na sua exortação apostólica, a alegria do amor, convida as famílias magnânimas e solidárias a abrir espaço aos pobres, a tecer uma amizade com aqueles que estão vivendo pior do que elas, a convidar para a sua mesa os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Desta forma, estas famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que Ele nos propõe. Através da sua fraternidade, sensibilidade social e defesa das pessoas frágeis, da sua fé luminosa e esperança ativa, tornam o amor de Deus presente na sociedade. Nesta linha, convém tomar muito a sério um texto bíblico que, habitualmente, é interpretado fora do seu contexto ou de uma maneira muito geral, pelo que é possível negligenciar o seu sentido mais imediato e direto, que é marcadamente social. Trata-se, diz o Papa da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, versículos de 17 a 34, onde São Paulo enfrenta uma situação vergonhosa da comunidade. nela, algumas pessoas que têm dinheiro tendiam a discriminar os pobres. Isto verificava-se mesmo no ágape que acompanhava a celebração da Eucaristia. Enquanto os ricos se deleitavam com seus manjares, os pobres olhavam e passavam fome. Enquanto um passa fome, diz São Paulo, outro fica embriagado. Porventura, não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e queres envergonhar aqueles que nada têm? A Eucaristia exige a integração no único corpo eclesial. Quem se abeira do corpo e do sangue do Cristo, não pode, ao mesmo tempo, ofender aquele mesmo corpo, fazendo divisões e discriminações escandalosas entre os seus membros. Na realidade, trata-se de distinguir o corpo do Senhor de o reconhecer com fé e caridade, quer nos sinais sacramentais, quer na comunidade. Caso contrário, come-se e bebe-se a própria condenação. Este texto bíblico é um sério aviso para as famílias que se fecham na própria comodidade e se isolam, de modo especial para as famílias que ficam indiferentes aos sofrimentos das famílias pobres e mais necessitadas. Assim, a celebração eucarística torna-se um apelo constante a cada um para que se examine a si mesmo, a fim de abrir as portas da própria família a uma maior comunhão com os descartados da sociedade e depois, sim, receber o sacramento do amor eucarístico que faz de nós um só corpo. Não se deve esquecer que a mística do sacramento tem um caráter social. E vejam como são fortes as palavras do Papa Francisco. Quando os comungantes se mostram relutantes em deixar-se impelir a um compromisso a favor dos pobres e atribulados ou consentem diferentes formas de divisão, desprezo e injustiça, recebem indignamente a Eucaristia. Ao contrário, as famílias que se alimentam da Eucaristia com a disposição adequada, forçam o seu desejo de fraternidade, o seu sentido social e o seu compromisso para com os necessitados. O núcleo familiar restrito não deveria isolar-se da família alargada, onde estão os pais, os tios, os primos e até os vizinhos. Nesta família ampla, pode haver pessoas necessitadas de ajuda ou, pelo menos, de companhia e gestos de carinho, ou pode haver grandes sofrimentos que precisam de conforto. Às vezes, o individualismo destes tempos leva a fechar-se na segurança de um pequeno ninho e a sentir os outros como um incômodo. Todavia, este isolamento não proporciona mais paz e felicidade. Antes, fecha o coração da família e priva do horizonte amplo da existência. Vamos agora ver a condição própria do filho ser filho. Em primeiro lugar, falemos dos pais próprios. Jesus lembrava aos fariseus que o abandono dos pais é contrário à lei de Deus. Não faz bem a ninguém perder a consciência de ser filho. Em cada pessoa, mesmo quando se torna adulta ou idosa, quando passa também a ser progenitora ou desempenha funções de responsabilidade, por baixo de tudo isso, permanece a identidade de filho. Todos somos filhos. E isto, recorda-nos sempre, que a vida não nos la demos sozinhos, mas recebemos-la. O grande dom da vida é o primeiro presente que recebemos. Por isso, o quarto mandamento pede aos filhos que honrem o pai e a mãe. Este mandamento vem logo após aqueles que dizem respeito ao próprio Deus. Com efeito, contém algo de sagrado, algo de divino, algo que está na raiz de todos os outros tipos de respeito entre os homens. E na formulação bíblica do quarto mandamento, acrescenta-se para que se prolongue nos teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de uma história verdadeiramente humana. Uma sociedade de filhos que não honra nos pais é uma sociedade sem honra. É uma sociedade destinada a encher-se de jovens áridos e ávidos. Mas há também a outra face da moeda. O homem deixará o pai e a mãe, diz a palavra de Deus. Às vezes isto não é cumprido, nunca se chegando a assumir o matrimônio, porque falta esta renúncia e esta dedicação. Os pais não devem ser abandonados nem transcurados, mas para unir-se em matrimônio é preciso deixá-los, de modo que o novo lar seja a morada, a proteção, a plataforma e o projeto, e seja possível tornar-se verdadeiramente uma só carne. Sucede em alguns casais ocultar ao próprio cônjuge muitas coisas, que entretanto se dizem aos pais, chegando ao ponto de se importar mais com as opiniões destes do que com os sentimentos e as opiniões do cônjuge. Não é fácil manter esta situação por muito tempo, e só provisoriamente poderia ter lugar, isto é, enquanto se criam as condições para crescer na confiança e no diálogo. O matrimônio desafia a encontrar uma nova maneira de ser filho. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.